Você regula o despertador para despertar amanhã, 9 horas da noite, ele vai tocar 9 horas da noite. E se você fizer isso, a Isadora saiu. Acho que ela volta já já. Então, se você faz isso, você cai fora. Você fica com a dor de cabeça. Então, eu quero que você mande para você, para o seu pensar, para o seu cérebro, uma mensagem positiva. Essa dor de cabeça vai voltar, Edilaine? Não sei, porque eu já habituei. Eu sei assim, a intenção da reflexologia é realmente essa, acabar com a dor. Mas, de repente, não sei se porque, desde os 14 anos em diante, eu continuei a mesma coisa. Mesma coisa sempre. São muitos anos, né? Tá bom. É que eu estou querendo ser muito exigente com você. Então, já fica um recado para vocês, terapeutas. Não force o seu cliente. Tenha o time, tenha o tempo. No caso, se você, Edilaine, for fazer aula de novo, se você for fazer terapia comigo de novo, com o passar do tempo, você vai perceber que você não vai mais falar dessa forma. Entendi. Porque é tão mágico isso que aconteceu com você agora, que você ainda não, o seu eu lá dentro ainda não aceitou essa mudança. Entendi. E ele ainda não está querendo acreditar que é possível. Então, aí fica o convite, se você quiser participar outras vezes. A nossa amiga saiu. Para mim vai ser melhor, caso você puder mandar outros links, outras vezes, para que eu possa acompanhar e aprender também. O que eu aprendo, eu posso ajudar outras pessoas, né? Que estão sentindo dores. E a gente poder... Porque quem não está sentindo, né? Do jeito que o mundo está, essa opressão toda, faz as pessoas sentirem dor. Já atenua a dor que já se sente, né? Então, é assim. Aproveitar o momento que essa aula, ela faz parte do curso. Essa interação faz parte do curso. E eu abri para qualquer pessoa participar uma vez, de forma gratuita. E eu abri para qualquer pessoa, ela faz parte do curso.